A Pernambuco, ela é emoção desde sempre. É uma empresa que passa essa emoção, é uma empresa que passa a paixão. Então, todo mundo que trabalha com a gente, todos os nossos clientes, eles sentem o nosso amor pelo que a gente faz. A gente realmente não constrói apartamento, tijolo, cimento. A gente constrói esse sonho. E nosso desafio, nossa missão é fazer que todas as pessoas envolvidas, tanto cliente, fornecedor e funcionário, sinta esse amor que a gente tem pela empresa. Cada espaço apresentado a nossos clientes é o resultado de um processo criativo de estudo e planejamento, que está em constante movimento pela busca do atual e confortável. Essa diferença está exatamente nesse tempo de cuidado e essa atenção que dedicamos aqui, pensando e transformando cada empreendimento para realizar os sonhos dos nossos clientes. A Pernambuco se importa com o sonho do cliente na íntegra. Hoje a gente possui um setor chamado Personaliza, onde a gente recebe do cliente o projeto como de fato ele quer receber a unidade. Além disso, a gente tem o decol, onde entregamos todo o apartamento com o nosso acabamento padrão e ainda com o plus de todos os móveis planejados, trazendo uma maior comodidade. Aqui na Pernambuco Construtora, prezamos pela qualidade de todos os nossos produtos e serviços, com um olhar atento para a segurança de todos os nossos colaboradores. A responsabilidade socioambiental é um compromisso assumido pela empresa para promover espaços mais saudáveis e sustentáveis. Adotamos práticas conscientes de segurança e saúde ocupacional, qualidade e responsabilidade ambiental em todos os nossos processos. A Pernambuco Construtora é a empresa que preza pelo sucesso do cliente. Aqui a gente oferece experiência, realizações, transforma vidas. Confiança e credibilidade são fundamentais na hora de adquirir um imóvel. E a Pernambuco Construtora está aqui para você. Uma obra planejada, organizada, com controle e conhecimento de cada ação. Nosso processo de acompanhamento de obras é todo feito e informatizado, através de programas e controles. O nosso maior propósito é entregar a obra no prazo, mas, acima de tudo, com qualidade. Cada detalhe do imóvel é pensado com muita responsabilidade. Cada detalhe é construído com a qualidade Pernambuco Construtora, de mais de 55 anos no mercado. O marketing e o comercial são dois setores que andam juntos, em total sintonia, em total sinergia, para lançar a melhor estratégia para os nossos clientes em potencial, para os nossos parceiros de venda. A Pernambuco Construtora é uma empresa tão séria que ela se preocupa em lançar o produto com toda a documentação regularizada, tanto no lançamento quanto na entrega. A gente só entrega os nossos empreendimentos com a pizza verbal. Inclusive, nós temos o cuidado de manter uma relação de ética e transparência com os órgãos competentes, com os nossos clientes, com os nossos colaboradores, com os nossos parceiros. O ESD é um compromisso da Pernambuco Construtora. Apesar de ser uma sigla atual, nós temos várias práticas há mais de 10 anos. Nossas obras são certificadas pela ISO 14.000 e pela ISO 45.000, que são certificações voltadas para meio ambiente e saúde e segurança ocupacional. E não paramos por aí. Estamos sempre na busca de viabilizar as melhores iniciativas envolvendo todos os nossos stakeholders, sejam eles colaboradores, fornecedores ou nossa comunidade. Essa relação de solidez com os clientes, ela ultrapassa muitas vezes a fronteira do relacionamento com o cliente. Existem diversos fornecedores hoje, que são nossos clientes, que vieram a ser clientes antes até de ser fornecedor, e outros que já eram fornecedores e passaram a ser clientes. Então, demonstrando assim um relacionamento bastante sólido em vários segmentos. Nós da Pernambuco Construtora valorizamos as pessoas por sua essência e buscamos desenvolver estratégia para alcançar o máximo do potencial de cada um deles. Esse é o nosso desafio diário, promover um ambiente acolhedor em que as pessoas possam sempre contribuir com os melhores resultados. Na aquisição do imóvel, dois pontos são fundamentais, confiança e credibilidade. Por isso, a Pernambuco Construtora dispõe de uma equipe de assistência técnica, que dará total apoio aos seus clientes diante de suas necessidades e atendimentos às previsões do manual do proprietário. Nosso compromisso é com a entrega para o cliente. Então, nós tentamos sempre fazer o melhor para a melhor experiência do cliente na hora de receber o empreendimento. E tudo isso faz com que os nossos clientes sejam os nossos maiores vendedores. Aqui na Pernambuco Construtora, temos o setor de assessoria imobiliária, onde ajudamos e facilitamos o processo de financiamento do cliente, trazendo assim uma maior comunidade de segurança. Nós da Pernambuco acreditamos no propósito permanente de ética, transparência nas relações comerciais e transparência na relação com o nosso quadro de colaboradores. Cuidar dessas pessoas que fazem a Pernambuco Construtora é muito importante para nós e para o sucesso da empresa. Essa questão se transforma em qualidade, em agilidade, em satisfação do nosso cliente, em conquista de mercado, que nós acompanhamos isso ao longo do tempo, consolidando uma marca, consolidando uma empresa que tem 55 anos, mas é uma empresa muito jovem, por conta disso mesmo, da energia e da força do nosso quadro de pessoas que realmente vivem a empresa. Então isso é o que nós mais prezamos e com isso conseguimos realmente atingir o objetivo de entregar um produto de excelente qualidade ao mercado e um excelente grau de satisfação do nosso cliente. Legenda Adriana Zanotto